Eu vou te aprofundar muito, mas o que eu posso falar, vou dar até um exemplo do ensino regular, daí eu acho que você vai poder te ajudar. Uma das causas das deficiências é a causa genética, como eu falei naquela hora da síndrome de Down. A deficiência mental é muito mais ampla do que simplesmente a síndrome de Down. A síndrome de Down é um dos quadros que tem déficit cognitivo. Dentro da síndrome de Down, aqui eu posso dar um exemplo de duas crianças que eu acho que eu vou poder te ajudar nesse sentido. Eu estava no ensino regular e tinha duas crianças com síndrome de Down na primeira série. Uma das crianças, eu vou falar um pouco a situação de cada uma, não é pela comparação, mas é um pouco para a gente refletir sobre a situação familiar, sobre como a escola pode ajudar. Uma das meninas, a menina com síndrome de Down, ela tinha uma família que eram altíssimos executivos, os pais, trabalhavam sem parar, sem parar, sem parar, mas tinham uma condição financeira muito favorável e para pagar profissionais que estimulassem muito essa menina. Então, o que ela fazia? Fisioterapia, fonodiologia, natação, psicopedagoga... Ecoterapia. Fazia um monte de coisa. No caso dela, ela fazia ecoterapia, mas vocês sabem, ecoterapia com cavalos. Extremamente importante. No caso dela, ela tinha um monte de chances de ser estimulada, mas, do ponto de vista afetivo, ela tinha uma família não muito próxima, não muito presente, que também não dava muito limite, porque como era uma família ausente, daí no final de semana, ah, no domingo eu tive, a gente pode tudo. Como assim pode tudo, né? Conversando com a família, a gente pode comer Coca-Cola, comer na cama, a gente pode andar de tênis em cima de qualquer lugar, pode tudo, não tem regra nenhuma. Então, isso, claro que não é positivo, né? No domingo, ele é um mérito, mas é a forma que essa família encontrou de lidar com as suas situações. Bom, esse outro menino, que também tinha sido de nevidão, ele tinha uma família mais presente, bem próxima afetiva, então era beijo pra lá, beijo pra cá, e levava ele pra tudo quanto é lugar, ia numa festa, ah, que meu irmão, tinha o maior orgulho, né? Levava o menino pra tudo quanto é lado. Só que eles pensavam na seguinte forma, o que der, deu. O que não der, não deu. Ou seja, ah, ele vai fazendo a vida dele, mas tadinho, ele já tem tanta dificuldade, eu não vou ficar, né, insistindo, estimulando demais, né? Tadinho, ele já se frustra demais, então eu preciso ser afetiva e estar com ele, ponto final. Qual foi o problema dessa família? Que, bom, o menino extremamente afetivo, educado, gentil, mas pouco estimulado. Não ia profissional nenhum, porque a família achava, eles até teriam condições, eles achavam que era exagero, que ele tinha que ser criança, tinha que ficar brincando, mas ele não conseguia brincar muito justamente, porque não tinha destino. Então, o que aconteceu? Essas duas crianças estavam nessa turma, e daí, imagina, a professora já com outros alunos, com esses dois com síndrome de Down. Então, a gente fazia todo o trabalho de acompanhamento, e a professora também, e não fez até nenhuma especialização com um grupo de pessoas que trabalham só com crianças com síndrome de Down, para se aperfeiçoar. Mas a gente via o seguinte, como seria legal juntar essas duas famílias? Duas em um. Por quê? O que a gente precisa? Afetividade e estimulação. O que a criança daí precisa, que você vai dizer, não? Os dois. E aí, quando eu falo de afetividade, eu também estou falando do social. Estar em comida em grupos sociais. Isso, vocês sabem, faz parte da vida de vocês. Encontrar os colegas, encontrar os amigos, encontrar a família, fazer parte, como sujeito. Então, esses meninos, os dois, faziam parte de um grupo de meninos da idade deles. Alguns tinham dificuldades diferentes, alguns não tinham tantas dificuldades essas, cognitivas, que eles tinham. Mas, a turma aprendeu muito e se interagia muito com ele. Então, eu via ali no ensino regular o quanto era positivo. Então, eles vinham lá e puxavam o menino. Inclusive, diziam para a professora, prof, ele não quer brincar. O que eu faço? Então, eles queriam, eles puxavam. Mas, com um trabalho bem demorado, é super difícil a inclusão. Mas, tem que sempre buscar o caminho, conversar, todos os profissionais que atendem juntos. Era reunião com o psicopedagogo, fisioterapeuta, fui no audiólogo, todo mundo discutia. Passa a pena ou não passa? Todo mundo se trata e discutia. Vai ser bom? Sim, não, por quê? Por que motivos? Vai ser ruim? Sim, não, por que motivos? O que aprendeu? O que não aprendeu? Precisa de mais tempo? Não precisa. Então, era uma discussão bem complexa. E aí, eu digo, gente, vocês sabem disso, não tem resposta certa, absoluta. Às vezes, a gente...